Opa! 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 Ribeira! Opa! Seina! Ele era a troupe! Opa! O que é isso? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Ser isso ou ser aquilo ou ser isso ou ser aquilo Ah, queres ver, sabe aí, porque a gente ouve aqui tanta merda no rádio Tanta merda, um vem e diz, conta uma coisa, o outro vem e conta outra e eu, pronto E eu sou aquela pessoa, olha Ah, tá bom, guarde para mim, pronto Só sei que a pessoa deixa-te falar para mim, pronto Mas tá tudo bem, o homem nunca me tratou mal E o homem nunca me fez mal nenhum Eu também nunca me fiz mal nenhum Nunca me falteu respeito O homem tem as coisas dele, deixa-o andar, pronto O homem é feliz assim, anda bem na vida, deixa-o andar Tem a saúde dele e a família Foi por isso que eu também não posso ouvir Estavas lá a falar com o homem e eu Estavas lá a falar, pronto E é assim, pronto Mas pronto, já te ficas a saber Mas isso não é regulatação, isso não tem nada a ver com isso Então, pois mesmo estou a dizer, estava ali a falar ali do Aí dessa pessoa Aí dessa... É pá, pronto, o que eu tenho a dizer Aí rapaziada, e digo, e digo, vai E eu tenho a estimativa a falar com uma canina O homem do Canadá, o patrão, o homem procurou uma minha apelião e eu só disse sujeito E só disse sujeito, vai, 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 e digo, aí digo, porque eu tenho aí amigos caministas Tenho aí, então eu ia trabalhar com essas antenas do homem, pá E toda a gente diz que vê as antenas e tem boa recepção e boa emissão e etc Ok, Raul, vamos, vamos usar a rede, vamos usar até o respeito econômico Raul, tu, tu continuas a fazer a tua vidazinha, pá Tu charuta, charuta, que essa emissora, Raul Essa emissora é mundial, pá A tua extensão de rádio e o nome do meu porador Raul do Futuro É uma extensão mundial e não pode, não pode ser, Raul Tu tens de continuar com esse e um Não podes ir a mais comigo Praia em muitos, Null E tu sabes opá Tu sabes com tantos anos de experiência EFуз Que tens os anos que a conheces Nunca elas trabalham com carinas ao París Já uma amiga lá lá헴 A voar Deu enquanto E aí há aquele colega também que andava contigo, Falceiro, que estava lá para o, é pá, já não me recordo como é que chamava o, também era Tubarão, porque estava lá para Angola, acho que agora até estava lá para Angola, é pá, tem aqui o nome do homem aqui embaixo da língua, mas pronto, eu recordo-me bem a essa situação já há uns anos que ela não ia malhar da mesma forma, é pá, é verdade que agora, é verdade, mas um bocadinho mais calmo, Mas não podes pá, não podes desistir ou Raul, tu errei muito o que eles querem, é com o meu amigo, é pá, pronto, chateaste o isque, abandonaste e etc, etc, certo? E não só não pode, não pode, Raul, tu queres que marcar o provércio, a qual é que é, olha, o provércio, a qual é que é, a qual é que é, Alfa, Mimma, Luís. É verdade, mas eu tenho estado ali a dizer... Uma coisa que eu tenho na vida que eu não me orgulho é os brazos. A pasta branca de extras. Muitos vídeos para poder o Fins... Sim, um Adoem. Eles vão ir acalmando, porque eles andam à procura de unhas ou três ou quatro... ...tres ou três, que estão lá da margem do Tejo. É que eles foram os Fins... E não ficam livres de Texto Aluís. E não ficam livres de Texto Aluís. Alú, Canal 3, 4, 12, 1... O que é 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 Depois, a alimentação, já chegando meus amigos, viraram contra mim, o casco do rapaz estava aí pra lá pra te aburrar, e mais três ao quatro, três ao quatro formados, ali daquela zona, não é? Eu vi meu rumo, que você se deu um busco, eu vi um presionário, caralho, realmente é verdade, o homem está próximo do homem, o homem está próximo do ódio, aquela pessoa que eu furturava o meu dia a correr, vocês todos apanharam o cunho, eu não fiz nada deles, caralho, eu não fiz nada deles, tá falando aí, eu não desvouvar, por fazer quando diga-se, os meus netos até, é uma coisa tão exírica, eu tenho na minha vida, e me não faço, mas merda, o caralho, depois ainda vem citar eu nem uns dias a lança no colapso, eu vou fulgar o meu福ito, olha só que eu sou para me acostumar o meu, mas não é um metal 2012, e o Oscar? Horro, ouve lá uma coisa, Horro, epá não, 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 epá não fazes isso, não, Horro, não, 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 epá, Hora. Gostas dos teus metas, gostas da tua família, isso é que é o mais importante. Toma, o roloito. O roloito é o esporto, ok? Isto aqui é o esporte, ok, roloito. Isto aqui é... Temos aqui a falar, eu estou a ouvir, vou enviar nos ouvidos dos outros, quero os ouvir... Hum, é assim sempre, 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 estás a ver, roloito, pretendo. Isto é assim, provavelmente aí alguém ouvir a conversa, alguém ouvir a conversa, não falaste o nome de ninguém, eu também não falei o nome de ninguém, não tenho, não tenho que falar, não é, também. Mas provavelmente já o rumo, já o rumo, o rumo, o telemóvel, alguma coisa, olha, olha, vai ao 34, digo eu, não é, 34, ouvir a conversa, está aí o Luís Manuel e o rumo, mas o Luís Manuel não vai dizer nada aqui, de toda maneira. Eu sou aquela sua, oh, eu não vivo disso e tu também não, eu não vivo disso e tu também não, e tu também não vivo disso, oh, tu tens a tua empresa e olha, que tenhas muita saúde ao Brasil, tu e os seus, pai, é, pa, muita saúde e para fazerem e trabalhar em pesa, porque muita gente não sabe o que é isso, ok? Mas pronto, e a tal é saúde, saúde e a mente de saúde da tu, oh, não ligues a isso, pai. É pá, ouro, não faça isso, porque, é pá, porque ele ligou, né, não sei, porque vai estragar a tua vida, vai estragar a tua vida, é pá, ele estragar-se a vida por um motivo, é pá, um motivo, como é que é explicar, ouro, uma coisa tonta, agora por causa do rádio, ouro, por causa da merda do rádio, pá, que isso, isso pra mim, ouro, eu digo uma coisa, eu não é vítima esportiva, eu não é vítima, É pá, cumprimenta, rapaziada, cumprimenta, aqui hoje que me cumprimentam, eu não é vítima esportiva, oaciones does Lane, não, aí pessoas, eu não vou mesmo isto a sério, eu não vou mesmo isto a sério, o pai, eu sou-me que isto, vai, alguém知道, alguma coisa, para trás alguma coisa, para casa, ela vai a comer, casa a ver, Arru, Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não vinha com essas ideias de matar e coisa e tal porque isso um gajo só vai a cabazina. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.